Quando as pessoas olham individualmente para o dólar, veem, meu Deus, ele está no maior patamar da história. Só que, na verdade, ele não está. Ele ainda pode subir mais de 180% para chegar no seu recorde histórico. Quer ver? Vou te mostrar agora com a tela do computador. Vamos lá. Voltamos aqui para esse gráfico, tá? E aí eu vou colocar aqui o dólar. Dólar americano em relação ao real. Quando a gente vai olhar esse gráfico aqui do dólar, a gente consegue perceber o seguinte. A gente consegue perceber o seguinte. O dólar até 1999, agora sim. Eu desconfigurei esse negócio. Agora sim. O dólar até 1999, ele era fixo. Existia o regime de câmbio fixo. O que isso significa, esse regime de câmbio fixo? Quem definia a cotação do dólar, o preço do dólar no país, era o próprio governo. O dólar tinha um preço fixo. Talvez você até lembre dessa época. A partir de 1999, o dólar começou a oscilar, tá? E aí, lá em 2002, lá em 2002, o que aconteceu? Fim de 2002, tinha a corrida eleitoral, a corrida presidencial. O ex-presidente Lula. Todo mundo acreditava que o país ia entrar num momento de socialismo, de comunismo. Tinha o apagão lá em 2002, a crise de energia. Tinha várias coisas acontecendo. 2001 teve a crise da Argentina. Isso tudo fez com que o dólar chegasse a qual patamar? Ao mesmo patamar que chegou depois só em 2015. Mas ele chegou, olha só. Às vezes a gente acha assim, dólar a R$3, meu Deus, que alto. Dólar a R$4, meu Deus, que alto. Mas olha aqui. Eu tô olhando pra 2002. 2002, o dólar chegou a R$13,96. R$13,95. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou corrigir esse valor aqui. R$13,95 lá de 2002, até 2021. Então, vamos fazer essa correção pra ver quanto que o dólar teria que chegar pra empatar com esse mesmo patamar aqui. Vamos lá. Vamos pra calculadora aqui, fazer nova pesquisa. Então, o dólar tava R$13,95. Eu quero corrigir esse valor. R$13,95, tá? Então, data inicial. Vamos ver que mês era lá em 2002? Ó, setembro. Setembro, outubro. Era? Ó, dá pra colocar setembro ou outubro? Vou colocar outubro pra ser mais bonzinho. Outubro de 2002. Beleza. E aí, depois vamos colocar dezembro de 2020. Vamos corrigir esse valor aqui? Hum, beleza. Interessante isso. Olha só. O que que essa conta nos diz? O que que essa conta nos mostra? Que o dólar a R$13,95 de 2002, pasme, é a mesma coisa que o dólar a R$15,46 em dezembro de 2020. Você tinha noção disso? Você tinha noção que o dólar, a preços de hoje, o dólar já valeu R$15,46? Você tinha alguma noção disso? Existe algo chamado inflação. Com o passar do tempo, o nosso dinheiro, ele é desvalorizado. Porque os preços de tudo que a gente compra no dia a dia, eles aumentam. Como os preços aumentam, o nosso dinheiro vale cada vez menos com o passar do tempo. Então, para eu identificar, para eu identificar quanto que valia, quanto que equivale a um dólar a R$13,95 em 2002, eu tenho que corrigir esse valor, que no caso é R$13,95, tá? Corrigir esse valor pela inflação do período. E é exatamente esse processo que eu estou fazendo aqui na calculadora do cidadão. Então, R$3,95 em outubro de 2002, corrigido pelo IGPM, índice oficial de inflação, para a gente medir qual foi a inflação da economia, certo? Corrigindo de outubro de 2002 até dezembro de 2020, o dólar valendo R$3,95 é a mesma coisa que o dólar valendo R$15,46 hoje. Ou seja, se hoje, nessa data de hoje, o dólar valesse R$15,46, seria a mesma coisa, o mesmo impacto na economia, o mesmo impacto no bolso das pessoas que o dólar valendo R$13,95 lá em 2002. Ou seja, corrigindo esse valor aqui, para 2021, esses R$13,95 representa o mesmo que R$15,46. Quanto que... Então, é a atualização, é a correção desse valor com o passar do tempo. Quanto que o dólar ainda precisa se valorizar para chegar a R$15,46? Vamos fazer essa conta. R$15,46 dividido pelo preço de hoje do dólar. R$5,35. R$15,46 dividido por R$5,35. R$189%. Ele variou, né? Eu fiz esses cálculos todos ontem para apresentar para vocês, mas deu uma variadinha no dólar. Então, o dólar precisa se valorizar R$188,9% para ele chegar a R$15,46. Por que R$15,46? Porque é o que esse R$13,95 lá em 2002 significa valores de hoje. Tem muita gente que tem um obstáculo gigantesco na sua frente, que é o seu medo. O medo de estar sempre em alta. Tem muita gente que tem medo de lucrar nas quedas da Bolsa. Sabe por quê? Porque não entende esses números. É só eu entender o funcionamento, entender que o dinheiro desvaloriza com o tempo, que eu tenho que corrigir ele. E muita gente acha que o dólar está no seu maior patamar da história, sendo que está muito para trás em termos reais. O dólar pode subir facilmente R$189% no momento de forte crise, como foi em 2002. Ou seja, tem muito espaço para o dólar se valorizar. Mas isso não quer dizer que você deve investir só em dólar. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, você não é um investidor da esperança. Você não vai ficar vendo onde tem que subir mais para chegar no recorde histórico. Você não fica contando com esse monte de coisa que só vai te gerar ansiedade, preocupação, dependência de notícia. Você não vai ficar olhando isso para decidir investir. Eu estou te mostrando isso para você ver que tem muita estrada ainda e que você não precisa ter medo de estar sempre em alta. Tem gente que não lucra nas quedas da Bolsa, só lucra nas altas. Vive nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando a Bolsa sobe, ela está feliz. Quando as ações sobem, ela está feliz. Quando as ações caem, ela fica triste. Por quê? Porque ela é investidora de esperança. Porque ela investe o seu dinheiro com base no que ela acredita que está acontecendo. Vinícius, eu investi só em dólar errado? Erradíssimo. Eu investi só em ações errado? Erradíssimo. Um dos maiores erros. Não tem como estar sempre em alta se você focar só em um investimento. Entende? Então, não fica pensando no que vai subir agora, no que tem mais caminho. O dólar tem muito mais chão para se valorizar para chegar no que já valeu um dia. As ações estão bem mais perto do que já valeram um dia. Tá? Isso é real. Agora, eu vou ficar... Ah, não. Como o dólar, ele tem que se valorizar muito mais, ou seja, está muito longe da sua máxima histórica, vou investir só nele. Também não é esse o jogo. Entenda. Se você fizer isso, você vai nutrir medo, ansiedade, dúvida, preocupação, dependência de notícia, você não vai nem dormir tranquilo investindo. Você não vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não adianta. Você tem que focar em montar a sua estrutura de investimentos que contém esses investimentos. Vai montar a sua carteira que contém. E você não precisa ter medo de investir em dólar, porque está a cinco e pouco, está a seis reais. Para bater o recorde anterior, tem que chegar a 15 e 46.